Oi pessoal, bem-vindos a mais um Fotodicas. Meu nome é Camila Mirra e toda sexta-feira eu tô aqui com vocês dando mais uma dica de fotografia. Hoje, como algum de vocês já vem me pedindo há algum tempo, eu resolvi explicar como eu cheguei no resultado final dessa imagem aqui atrás de mim, das borboletas. Na hora de fazer uma montagem no Photoshop, juntando várias imagens diferentes, existem quatro coisas principais pra ter em mente. Essas quatro coisas são iluminação, perspectiva, granulado ou ruído da imagem e, por último, bordas. Eu vou usar então a minha imagem como exemplo pra mostrar pra vocês como que eu certifiquei que essas quatro coisas estavam certinhas. Primeira coisa, iluminação. Assim que eu tirei a foto da menina, eu sabia que aquilo ali ia ser a minha base da iluminação pro resto, pras borboletas que eu ia adicionar em seguida. Muita gente me pergunta se as borboletas são reais e eu vou dizer a verdade. Elas não são reais. O que eu fiz foi, eu peguei uma, eu peguei a borboleta que parecia a mais real de todas elas, porque, claro, elas são pintadas à mão e tal. Peguei a borboleta, digamos que seja o livrinho aqui, com a iluminação igual a que eu tinha usado pra ela, pra minha modelo. Segurando pelo arame, né? Eu consegui bater foto de todos os ângulos possíveis e imagináveis das borboletas. Então, eu já sabia desde o primeiro momento que as imagens da borboleta que eu teria, né, das borboletas voando, estariam já na mesma iluminação que a iluminação da imagem principal. Tenho certeza que a iluminação é realística, que ela é consistente em todas as imagens. Então, não adianta você ter a fonte de luz vindo aqui da minha direita, na foto principal, e aí a fonte de luz dos outros objetos na esquerda. Você tem que manter a iluminação consistente. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz. Agora, na questão de perspectiva, quando eu falo em perspectiva, é justamente qual o ângulo da câmera de acordo com o objeto, tá? Porque se eu tirei foto da menina e minha câmera estava reta, assim, é uma coisa. Se eu tirei foto da menina e ela estava, e eu estava um pouquinho mais acima e apontando pra baixo, ou se eu estava um pouco mais pra baixo, apontando pra cima, isso tudo vai afetar a perspectiva da imagem. A terceira coisa a manter em mente é o ruído da imagem, né, aquela granulação. Você tem que ter certeza que toda a área da imagem, da sua imagem final, da foto final, vai ter o mesmo tipo de ruído, de granulação. Se por acaso você colou o objeto, por mais que esteja em alta resolução, tá? Se você colou um objeto por cima do outro ali na foto, uma camada do avião em alta resolução, e você quer colar esse avião no céu, num céu diferente, é pra certificar que, digamos que o avião tá um pouco mais granulado do que o céu. Não super pixelado ou com grãos, assim, muito, é... muito grandes, ou sei lá, mas dá pra ver, assim, se tu faz um zoom 100% na imagem, dá pra ver que o granulado não tá a mesma coisa. O que você faz nessa hora? Nessa hora, você seleciona a camada que tá o objeto que você quer adicionar grão, e você tá com aquele objeto selecionado, aí você vai em filtro, e aí você vai em noise, ou ruído, né, e aí você vai em add noise. Aí, você vai testando e tal, mas aqui tá sem ruído nenhum, aqui tá com ruído demais, e aqui tá com ruído, assim, uma quantidade ideal, né, digamos, pra foto. É assim que você vai adicionar ruído e consertar esse ruído. E aí, por último, as bordas. Na hora que você vai trazer, importar uma imagem pra dentro da outra imagem, e recortar e colar, nessa hora de recortar, você quer ter certeza que o recorte tá minuciosamente bem feito, tá? Então, o que você vai fazer? Digamos que você quer selecionar essa borboleta aqui, tá? Você está com ela selecionada, aqui na... com o objeto, né, o pincel de seleção, e aí você vai em refinar borda, ou refine edge. E aí, você pode brincar um pouquinho. Eu gosto sempre de usar o Smart Radius, e aí você pode botar ali nos, sei lá, 2%, o que for melhor, né, pra imagem final. E aí, você vai adicionando um pouquinho de smooth, um pouquinho de feather, um pouquinho de contraste, e você vai brincando, né? Aí você vai, então, selecionar o output, se vai ser uma camada nova, se vai ser uma camada nova com máscara, enfim, você vai decidir o que é melhor pra você, pro projeto de você. E aí você clica OK e pronto. Então, na hora de recortar um objeto pra colar em cima do outro, tenha certeza que o feathering tá ali, né, um pouquinho de feathering é necessário sempre, sempre, sempre. Se você tá namorando com a ideia de fazer uma montagem, ou não sabe bem como fazer, segue esse checklist dos 4 itens que eu mencionei nesse vídeo, e aí você vai ter um ótimo ponto de partida pra fazer essas montagens. Não se desanimem, eu tô aqui pra responder qualquer dúvida que vocês tiverem, então põe nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse assunto, ou ideias de vídeos futuros, tá bom? Tô esperando vocês aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Fotodicas no YouTube. Vejo você semana que vem. Tchauzinho!